Olá, rapazes, aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o... Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás. Nem oito segundos, o pinhão não aguenta com essa sentada. Nossa embaçada, na galopada. Nem oito segundos, o pinhão não aguenta com essa sentada. T-t-t-tab, DJ Elidio Rodrigues. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do canto não vai mais sair, eu sou o pombo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o pombo perfeito pra iludir. Yeah, 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 Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara O erro do ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Alto engano Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás E quando chego na resenha E quando chego na resenha vejo um casal vermelho Dando uns beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você é do vácuo da sua porta Dr. Bob Bidinho e Bidinho Rodrigues Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Essa é uma realidade da vida É a pura realidade Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Dá uns molho, fica tonsento e falta e vai atrás Vem, vem Mineirão! Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás. Não beija você, não beija eu, e que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus. E antes de fazer merda e se arrepender do que fez, eu devo uma atenção nessa minha mensagem no lugar de ex. Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não cai na filha das amigas, não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida, pega ninguém a rir. Controla o desejo, não cai na filha das amigas, não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não pega ninguém a rir, tá? O embaixador! Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás. Realização, Associação de Som Automotivo, Itumbiara. Controla o desejo, não pega ninguém a rir, tá? Não pega ninguém a rir, tá? Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida, pega ninguém a rir, tá? Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz assim de enganar Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás. Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que você tá vendo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês de pouco Igual eu tô agora Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube O Guilherme O Paulo Inatá Eu acho que não vale, nunca Nunca vale a pena esse negócio, cara Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Segunda edição em Itumiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumiara Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Fala aí, vai Fala, fala Fala aí se vale a pena Fala pra mim Se eu queitasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na rua E a fumaça Balada The Boss Segunda edição em Itumiara, Goiás De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Vai saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter pressa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter pressa e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Balada The Boss Segunda edição em Itumiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo Associação de Som Automotivo De Itumiara Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter pressa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter pressa e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita Quando mais eu não Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é doceu É doceu E nada meu É doceu É doceu E eu Dançando mais o meu amor de meu Porque ele é doceu É doceu E nada meu É doceu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Balada de Mox Segunda edição Em Itumbiara Goiás Realiza-se a associação de som automotivo De Itumbiara Porque ele é doceu É doceu E nada meu É doceu Meu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é doceu É doceu E nada meu É doceu Eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque, porque, porque Ele é doceu É doceu E nada meu É doceu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu Obrigado Balada de Mox Segunda edição Em Itumbiara Goiás Doceu esquema criminoso O seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo E o neve se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Pega a ser maldade Que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo E pra cantar com a gente Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Gosto de perigo Tá perdido nele E se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele E se perde comigo E o... E o... E o... E o... Galera do Som Alto Modelo O seu canal de música No UFO Olha que absurdo Eu só beijei você E você beijou todo mundo Para tá ficando feio Pisa um pouco no freio A gente é tão diferente Balada The Boss Segunda edição Em Itumbiara, Goiás E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando Muito de um favor Alguém me chama Pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma bandeira E aí Me pegava a cidade inteira Alguém me chama Pra beber Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí Sabe, Ludin, que é uma beleza E eu cair E a gente é tão diferente Cê já deu balão em tanta gente Eu te dei um amor de verdade E ganhei uma amostra grátis E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando Pra cima, vem! Balada The Boss Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara Alguém me chama Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí Sabe, Ludin, que é uma beleza Alguém me chama pra beber Eu namorei Eu namorei Eu namorei Eu namorei E pegava a cidade inteira E eu caí Muito obrigado, Gê! Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como Eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocou a boca Na sua dor Que te obrigava E não tava lá Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado E consciente A culpa é sempre De uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre Inocentemente Que nem sente Sempre A culpa é sempre De uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre Inocentemente Que nem sente Sempre Agra quando nunca Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar Que eu deixava Sem ir Joga lá pra cima São Paulo Nossa Antônio Henrique Juliano Tá lindo Só pensa Só pensa Ninguém foi lá Naquele bar Balada de Porsche Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo De Itumbiara A culpa é sempre De uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre Inocentemente Que nem sente Sempre Erra como nunca A culpa é sempre De uma briga De uma espinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre Inocentemente Que nem sente Sempre Erra como nunca Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar Que eu deixava Sem ir Baladinha Rural Usa gravar Hoje O ponte da cidade É aqui Exatamente Hoje Vai ter farra em casa Nem vou precisar Saí Segunda edição Em Itumbiara, Goiás Luzes na porteira E grave na 4x4 Isopor Lotado De cerveja Só moda Remix Com massa E poeira Hoje Tem baladinha Rural Olha elas Descendo No curral O som Bem alto E eu já Tô no grau O pau Corando E eu Tô 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 Em baladinha Rural Olha elas Descendo No curral O som Bem alto E eu Já tô No grau Ai, ai, ai O pau Torando E eu Torando O pau Isso é Os agrobóis Respeita Hoje O ponte da cidade É aqui Exatamente Hoje Se acredita Vai ter farra em casa Nem vou precisar Sair Arrastei esses feno Pra um lado Luzes na porteira E grave na 4x4 Segunda edição De Itumbiara Goiás Realização Associação De Som Automotivo De Itumbiara Hoje Tem baladinha Rural Olha elas Descendo No curral O som Bem alto E eu Já tô No grau O pau Torando E eu Torando O pau Hoje Tem baladinha Rural Olha elas Descendo No curral O som Bem alto E eu Já tô No grau O pau Torando E eu Torando Pai Ah, moleque! Meus amigos Me perguntaram Lá na escola Quando eu queria Dizem que eu vou ser Eu falei Que eu sou Fã Na pecuária Menina pecuária Ponta a ponta O Brasil Tem boiadeiro Movimentando A paranda Não é a tua Que o PIB Começa Fala da Deboche Segunda edição Em Itumbiara Goiás Eu não tenho Carro importado Mas a raiva Que é do ano Toda suja De barco Calculo Valor Que talgado Quantas Ferrari Tem aqui Nesse pasto Os meninos Da pecuária Não para Senta aqui Aqui Mas tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui Mas tem dinheiro Os meninos Da pecuária Não para Senta aqui Aqui Mas tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui Aqui Mas tem dinheiro Os meninos Da pecuária Eu não tenho Carro importado Mas a raiva Que é do ano Toda suja De barco Calculo Valor Que talgado Balada De boche Segunda edição Em Itumbiara Goiás Realização Associação De som Automotivo De Itumbiara Senta aqui Mas usa chapéu de balha Não para Não para Senta aqui Mas tem dinheiro Os meninos Da pecuária Fala comigo Arroba 300 Conto Uma carga de boi De 20 boi Gordo Com 20 Arroba Senta aqui Aqui Mas tem dinheiro Os meninos Da pecuária Galera do som Automotivo O seu canal De música No Youtube Mais um lado Embaixo Andou Mais uma Que escudiu Falou mal de mim Pra vários Amigos Meu Falou mal de mim Pra vários Amigos Meu Balada De boche Segunda edição Em Itumbiara Goiás Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje Tô me dá Pode falar Pode falar Mas fala Bebezinha Que até hoje Tô Beijinho Na boca Deixar meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Beijinho Na boca Deixar meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão Basta lá do bota Basta 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 Fala mal de mim Pra vários Amigos Meu Basta Fica aí cuspindo No prato O corpo Meu Bbd E Lidio Rodrigues Falou mal de mim Pra vários Amigos Meu Fica aí cuspindo No prato O corpo Meu Bota a mão pra cima Moceraca Vou embaixo E fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje vou me dar Pode falar, pode falar Mas fala nossa melhor que até hoje vou me dar Balada de Bosch, segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação de Som Automotivo de Itumbiara Me perginho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai ver gostosinho, aquele é o jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo... Mais um lá do embaixador Mais um lá do embaixador Um embaixador Doce, 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 feio do mel A história é mais ou menos essa Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Se eu fiz e não eu Tá claro que saber Segunda edição em Itumbiara, Goiás Só pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração acontece Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O que é que ele é? Haja colir o preço Olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Guilherme, pergunto O Guilherme É o Guilherme É a mulher Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração confessa Bebidas, noitadas, ficadas, erradas E aí? Haja colir o preço Olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Haja copo pra esconder Se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder Se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder Se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Nascimento E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme, Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Balada The Boss Segunda edição em Itumbiara, Goiás E decentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui em uma caseira Só penso em você E ninguém tem meus sentimentos Deu um vídeo, Rodrigues Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meus sentimentos E a vida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Balada The Boss Segunda edição em Itumbiara, Goiás Realização Associação Sou um automotivo De Itumbiara E ninguém tem meus sentimentos E a vida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meus sentimentos E a vida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Eu queria controlar meu dedo Pra ele parar de te ligar E separar minha cabeça Segunda edição em Itumbiara, Goiás Queria esvaziar um copo sem encher o meu olho de lágrima Queria ver você na minha frente e não sente nada Não quero ser mais eu Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulana Não quero ser mais eu Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulana Que ainda ama fulana Não quero ser mais Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulana Não quero ser mais Meu sonho é ser alguém que já te esqueceu Alguém que não tem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulana Sem saudade da sua cama Que não tem a fama de ex Que ainda ama fulana 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 Que ainda ama fulana